Domingo, 40 anos, sem Clara Nunes. Eu sempre fui fã de Clara e quando eu a conheci pessoalmente, eu sabia que ela era uma pessoa que podia ser minha amiga. O que aconteceu durante o procedimento que levou a cantora ao coma? Nunca vi aquilo. Muita gente chorando, muita gente rezando. A saudade. A gente tem mais ou menos 10 mil objetos. Só de indumentária, 170 vestidos da Clara aqui. A marca eterna dessa estrela. Clara foi a primeira mulher a vender mais de 400 mil discos no Brasil. E ganhou o mundo. A brasilidade dela é uma coisa linda que eu prezo muito e que eu levo no meu trabalho. É homenagem, é fantástico. Logo depois do Domingão com Rua.